dia. Show de rádio digital. Os cursos e capacitações para ajudar na realização de projetos para empresas. Eu estou com Bárbara Fernandes que é da Improject para falar conosco sobre o mundo digital. É um prazer, uma honra, bom dia Bárbara. Bom dia, bom dia ouvinte da Rádio Folha. Ô Bárbara, hoje o mundo é o mundo digital e a necessidade de profissionais para estas áreas. O que é que vocês estão fazendo na tentativa de qualificar principalmente os jovens para enfrentar, para ganhar dinheiro no mundo digital, Bárbara? Edivaldo, nós temos um conjunto de cursos que nós oferecemos ao mercado, aos profissionais, às empresas, voltadas justamente para tratar como se tratar um bom projeto, né? Como é que você alcança o sucesso? Eu há pouco estava escutando você falar com uma senhora a respeito de um problema que ela está tendo, não é? De água, enfim, você citou um projeto, não é? Um projeto Beberibe. É, o projeto Beberibe. Exatamente. Isso aí é justamente o reflexo do que a gente procura trabalhar, Edivaldo. Fazer com que os projetos sejam bem feitos, né? Para a população, para a comunidade, de forma que a gente possa não ter esse tipo de problema, né? Ou minimizar esse tipo de problema dentro da comunidade, né? Através da informática, do mundo digital, vocês conseguem trabalhar, inclusive, um projeto público qualificando para que possa haver celeridade na realização das obras. Exatamente. Não só através da informática, mas como a forma de trabalho, né? Isso. Isso é o que nós atuamos hoje. Nós ensinamos os profissionais e as empresas a trabalhar de forma correta com o projeto, para que não hajam falhas. Claro. E você define etapas, investimentos, tudo que pode ser feito para que um projeto possa dar certo, não é isso, Bárbara? Inclusive prazos, né, Edivaldo? Que é o mais fundamental, né? Exatamente. Hoje em dia você não pode entrar numa empreitada dessa, um projeto caríssimo, sem prazo, porque cada prazo que você pede, mais dinheiro jogado fora, Bárbara. Exatamente, exatamente, Edivaldo. A gente vê milhões de reais reais aí, né? Inclusive no nosso próprio Recife, em Pernambuco, enfim. Quantas obras, a gente tem exemplos aí de obras de metrô, entre outras, que não conseguem acabar, não conseguem finalizar, né? Quer dizer que a Improject poderia fazer um projeto para o prefeito João da Costa, tendo todas as ações dele no governo, e ele lá no computador saber o dia a dia de cada obra, quando está andando, como fazer com que ela andasse melhor. Daria essa facilidade ao administrador público, Bárbara. Daria, daria. E nós temos conversado com o governo, você sabe disso? Não, não. Pra menos idade. Temos conversado. Temos conversado com o governo, chegamos até fazer um piloto, recentemente, o ano passado, e estamos procurando realizar um outro piloto aí, pra um outro projeto deles. Perfeito. Então o governo teria na sua mesa, o governador no caso, ele teria na sua mesa, o prefeito na sua mesa, todo o andamento da cidade, de tudo que é obra que estivesse acontecendo, esse projeto que vocês daria essa mobilidade ao prefeito ou ao governador? Daria. E é o que a gente chama de gestão à vista, Edivaldo. É a visão de tudo que está acontecendo dentro dos projetos, né? De uma forma simples e objetiva. O prefeito, o governador, eles chegam e tem essa visão de um painel automatizado, né? Dentro da informática, mostrando tudo que está acontecendo, inclusive os problemas e as possíveis soluções. Vocês têm equipe pra dar essa sustentação, essa garantia de conclusão de projetos a qualquer governo? Exatamente. Nós temos profissionais extremamente qualificados e qualificamos também profissionais, vale, vale ressaltar isso, né? Que nós temos alguns cursos pras pessoas que têm interesse em trabalhar com projetos, né? Nesse mundo que é um mundo tão rico e tão carente de gente, Edivaldo. A gente também não tem profissional dentro da nossa região tão qualificado. Esse é o nosso grande desafio, viu, Bárbara? Exatamente. Chegamos num nível de conhecimento impressionante, agora preciso preparar pessoas para manobrar todas essas tecnologias. Exatamente. Edivaldo, você sabe que eu tenho conversado um pouco com o pessoal da Petrobras, Estaleiro, enfim, e o pessoal precisa de mão de obra na, na, em relação a pessoal de projetos, né? Mas ainda não tem qualificação. A gente está buscando justamente prover essa qualificação para que as pessoas possam, eh, estar, enfim, qualificadas para atuar no mercado. Qual profissional que poderia procurar em projeto para se aprimorar e ser um profissional na realização desses projetos? É, nós oferecemos cursos, né, Edivaldo? Sim. Pro mercado, tá? Nós temos, inclusive, um agora em março e outro em abril. Em março nós temos um de gerenciamento de projetos básico e um outro em abril nós temos um curso de implantação de escritório de projetos. É, o nosso telefone, caso alguém queira conversar, seria oito sete três meia quatro cinco quatro nove. Sim. E o nosso site é www.improjects.com.br. Sim. Lá você tem todas as informações, inclusive você pode mandar e-mail, acessar, enfim, contactar-nos, para você poder ver a programação dos cursos que nós temos. Perfeito, perfeito. Então, Improject, só que esse I não é com M, é com I-N. Improject, né, ponto com ponto BR. Bárbara, muito obrigado, parabéns por essas ações que você está fazendo aqui junto ao Porto Digital, para que Pernambuco possa atingir o nível de conhecimento que a nossa gente está precisando, tá bom, querida? Edivaldo, muito obrigado, um bom dia para todos, até logo. Pronto, eu falei com Bárbara Fernandes, que é da Improject, que faz tudo isso que você ouviu. O seu prefeito, o seu secretário, o secretário de saúde pode ter em mãos tudo aquilo que os postos de saúde estão fazendo, né? O que é que está acontecendo no HR? Ele vai lá, vai saber quantos atendimentos, quem não fez, quem não fez, tudo isso pode ser feito, essa maravilha que é o mundo digital, e isso modernizaria a questão da relação do poder público com a população.